Quer dizer que você está possesso porque o teu concorrente te copiou. Deixa eu te falar uma coisa. Se o teu concorrente te copiou, é porque você é copiável. O que significa isso? Você não tem atributos de diferenciação na sua marca a ponto de o concorrente não conseguir copiar você. E não tem nenhum problema você ser copiável. O problema é que você vai entrar numa guerra de preços. Se você souber lidar com guerra de preços, tudo bem. O Walmart joga esse jogo, a Amazon joga esse jogo. Muitas empresas jogam o jogo da guerra de preços. Porém, para você jogar o jogo da guerra de preços, você tem que ter uma eficiência operacional absurda que mesmo com muitos concorrentes tentando vender mais barato que você, você consegue vender mais barato ainda do que eles e ainda tem margem de lucro. Isso significa muita eficiência operacional. E obviamente você atrair muito cliente para que você ganhe no volume. A Amazon faz isso também. Agora, para você não ser copiável, você tem que ter uma lição de casa que você tem que fazer. Primeira coisa, você tem que cuidar da tua marca. O que é uma marca? A marca não é um logo, tá? Vamos pegar a Apple, por exemplo. A Apple tem um logo, é a maçãzinha mordida. Esse é o logotipo da Apple. A marca é além do logo. A marca são todos os sentimentos que tem em torno dela. Sentimento de rebeldia, de status, de inovação, que é algo construído ao longo do tempo. Não dá para copiar o sentimento do teu mercado com relação ao teu produto. Não dá para copiar isso. Então, não dá para copiar o sentimento que o Apple maníaco tem com relação à Apple. Ou então, eu não sou um Apple maníaco, mas eu compro Apple. E não dá para copiar esse sentimento. Isso é a marca. Isso é construído ao longo do tempo. Se você não tem isso, se você não tem esse relacionamento com o cliente, e aí vem um outro ponto, para você construir marca, você tem que ter relacionamento. No MCC, nosso sistema, a gente tem marketing, comercial 1 e comercial 2. Lembra que eu já falei? Eu falei lá atrás. Marketing, comercial 1 e comercial 2. Acho que foi na primeira sessão na mentoria que eu falei isso. O comercial 2 é que faz com que você tenha esse relacionamento, a tua empresa ter relacionamento com a sua base de clientes. E é isso que cria esse sentimento. Uma outra maneira de você ser incopiável é você ter uma inovação muito grande. Só que depois que a China passou a copiar o mundo inteiro, não existe mais inovação, principalmente tecnológica. Produto não existe mesmo. Lógico, né? Agora, não existe mais inovação tecnológica que a China não copie. Que você não mande fazer. Você não mande o produto para lá, eles fazem engenharia reversa e fazem outro igualzinho. Não tem mais isso. Então, não existe mais essa coisa de inovação por muito tempo. A não ser que você crie alguma coisa completamente disruptiva e isso exige muito tempo de estudo, pesquisa e desenvolvimento, testes. Então, nem vá por aí. Tem uma outra coisa também que torna você incopiável, que é o serviço diferenciado. O que é o serviço diferenciado? É você prestar um serviço para o teu cliente que seja tão incrível, que crie esse sentimento. Sempre vamos voltar lá atrás na questão do sentimento, a marca, o sentimento, aquilo que a pessoa sente quando ela toma contato com o seu produto, com o seu serviço. E esse serviço diferenciado é que faz com que você deixe o seu concorrente, que acha que o teu jogo é o jogo de um produto melhor, deixa ele comendo poeira. Porque não é o produto, é o serviço, é o que está em volta. E há uma outra coisa também que você tem que pensar é, talvez a cópia não seja uma coisa ruim. Pega a Microsoft. Microsoft cresceu em cima da cópia do Windows. Porque foi isso, né? O mercado de consumidor final, muita gente copiava o Windows e ela não estava nem aí. Ela ia em cima das empresas, mas consumidor final não. Porque ela sabia que os piratas que vendiam a cópia pirata do Windows estavam ajudando ela. Porque não era no consumidor final que ela ganhava dinheiro. era nas empresas. A Microsoft comprou o LinkedIn, que já tinha comprado o Linda, que é uma plataforma de cursos corporativos, porque o terreno dela é a empresa. Ela nunca brigou muito bem no terreno de pessoa física. Assim como a Apple nunca brigou muito bem no terreno de pessoa jurídica. A Apple sempre foi voltada para consumidor final. Então, com isso, você é com um serviço diferenciado e pensa que muitas empresas hoje, elas estão agregando serviço ao produto delas. Aliás, tem um livro chamado Marketing 3.0, do Kotler, que ele fala justamente isso. Se você é uma empresa de produtos ou uma empresa de serviço, de qualquer maneira você é uma empresa de serviço. Porque é isso que faz com que você tenha uma diferenciação no relacionamento e que causa o sentimento que constrói uma marca. Uma outra coisa também é, será que a cópia é tão ruim para você? Pensa no Bill Gates, pensa na Microsoft. Será que ela é tão ruim para você? Talvez ela não seja tão ruim. Talvez o pirata, ele ajude você a escalar mais o teu negócio e depois você entra com alguma coisa que ele não consegue piratear, que é o serviço. E o serviço é que tem uma margem muito maior, que você consegue cobrar mais. Porque produto, a cópia, a margem é minúscula. Então você pode ter até uma margem negativa na venda do produto, mas você tem uma margem positiva, bem positiva, na venda do produto para aquelas pessoas que estão conectadas à sua marca por conta do produto que você vendeu com margem praticamente negativa. Entendeu isso? Então escala, o pirata, o concorrente que te copia, pode te ajudar muito na escala. E por último, uma última coisa que me veio aqui à cabeça, toma muito cuidado para você não achar que a cópia está prejudicando o seu negócio porque ela pode não estar prejudicando o seu negócio. Ela está prejudicando o seu ego. É, exatamente. Porque talvez você olhe e fale, ah, malditos concorrentes, né? Concorrentes malditos, eles estão copiando o meu produto. Produto que eu levei tanto tempo para desenvolver, produto que eu amo, um produto que é quase um filho para mim, eles estão copiando, isso é um absurdo. Talvez isso não esteja prejudicando o seu negócio. Talvez pelo contrário, talvez esteja ajudando o seu negócio. Então toma muito cuidado para você não deixar o teu ego prejudicar nas decisões do negócio, especificamente do negócio. Agora, se estiver prejudicando, ok. Então você vai fazer a lição de casa, que é você construir sentimentos para o... Pensa nisso, tá? Pensa nisso. Porque talvez seja ego e não de fato uma questão do negócio, uma questão mental. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso.